Ah, não, não gosta de mim, não tá fora. Não, não dou bola. E é bem isso aí. Porque um dia um ex-assessor de imprensa do Grêmio falou, ah, não é legal trabalhar com o jogador, tá no microfone. Aí eu falei pra ele, cara, se um dia um jogador chegar pra mim falar, ah, Fábio, eu vou parar de trabalhar contigo porque, pô, tá no microfone, vai lá no Farid, tu vai, não sei o quê. Aí tudo bem, vou entender. Agora um assessor de imprensa do clube, o jogador tá andando, o jogador quer que eu ajude ele. Se eu ajudar ele da maneira que ele achar que tem que ajudar, beleza. Então é isso que eu aprendi. E na faculdade, Farid, todo mundo que fez faculdade aqui vai saber. Primeira coisa que a professora ou o professor fala, peguem um pouco de tudo. Olhem o que vocês gostam no jornalismo. Eu gostei de tudo. Gostei da assessoria, gostei do microfone, gostei de escrever, gostei de tudo. Agora quero fazer tudo, o problema é meu. Mas o problema é teu, isso aí, é isso que me indiguiu. É que meu pai falecido dizia o seguinte, o invejoso, e são, sabe-se mesmo, é poder invejoso. O invejoso é aquele que é incompetente e não consegue ser o que tu é. Então ele te inveja, porque ele é incompetente. Porque tu quer um exemplo. Quando o Pedro Henrique veio pro Inter, poucas pessoas, a maioria sabe que eu trabalho com o Pedro Henrique. Só que eu não trabalho com o Pedro Henrique agora. Eu trabalho há seis anos com o cara. Aí quando ele veio pro Inter, eu pensei, pô, acabou, né? Vai chegar pra mim e vai dizer, pá, Fabrício, não dá, né? Pô, é gremiço, tudo mais, aquela coisa e tal. Tá, beleza, esperei, né? Esperei, foi lá, se apresentou, não fui na apresentação. Não me respeitei, fiquei na minha. E deu uma semana, duas, nós sentamos e conversamos. O quê? Ficou louco, mas não te largo, velho. Tu tá comigo. Pô, tava comigo lá no Cazaquistão, na Grécia, na França. Ninguém me conhecia. Pô, tu sempre me apoiou aqui. E ele, não, não, tamo junto. E deu. Isso chama-se reconhecimento. Exato, eu falei, pô, o cara reconheceu. Porque eu achei que errou a corda. Pá, os caras lá... Mas o Pedro Henrique tem cara que são um cara também... Ele, é, correto. Coeso, de boa. Ele até me botou no ombro, cara. Verdade. Pra gente botar no ombro, não precisa muito. Ele é tão correto, ele é tão gente boa, que ele levou a minha mãe. Minha mãe, praticamente, mora com ele e com a esposa dele. Eu perdi a minha mãe, mas não tem noção. E pior, ela virou colorada e tá indo nos jogos. Tão gente boa que ele era. Ele já tá sócio. Aí o conselho... Aí é fogo, né? Não, nem dá pra ir no conselho. Tão brigando tudo lá, né? Não querem saber se vai ser Libra, mas não sei o quê. Aliás, brigaram até com a RBS. Obrigado, obrigado. Eles brigam com todo mundo. Me contaram que a RBS, pum, cortou. Cortou. Isso que foi uma ligação superior. Vamos parar de falar que vai ter várias ligas aí. Senão a nossa mãe lá em cima, que tem os direitos, vai ficar no xaropeando. Que é assim, né? A Globo não quer que acabe o monopólio. O meu sonho, e eu vou realizar esse sonho, Farid. É acabar com isso aí. Não, não. É o quê? Comprar os direitos de um campeonato grande. Eu já adquiri alguns campeonatos. Dois, na verdade, eu já adquiri. Mas eu quero comprar um campeonato grande. O que o Casemiro está fazendo. É, mas eu não quero. Eu trabalhei com o Casemiro, né? Três anos. E aí, com ele, com o Pedro, com o pessoal que está na retaguarda dele. Eu conheço todos eles. E, claro, eu sei que tem um grande investimento por trás. Não é tão simples. Não, não é só o rosto bonito. Tem outras coisas por trás. Mas o meu sonho é comprar os direitos, mas não chegar assim, agora é meu, azar. Não. É pegar cada um de cada veículo, de cada identificado, e botar na jornada para ter todo mundo. Para ter gremias, para acabar com esse monopólio. Esse é o meu sonho. De coração. Eu quero pegar um campeonato brasileiro, mas botar um do Farid, bota o fulano, bota o ciclano, bota todo mundo. Isso é choro. Vamos fazer uma jornada, ah, mas como é que vai fazer? Não sei. Depois a gente vê como é que a gente vai pagar todo mundo, mas a gente vai fazer. Esse é o meu desejo. E é isso que a RBS está com medo. Então. Então. Seja, saiu a informação de que o Cazé TV já começa a incomodar o monopólio da Globo no streaming. Porque é uma área que a Globo não explora, né? A Globo está botando o gol do Carioca com o Cazé TV em si. É, eles botam... Isso é erro. É, não tem o que fazer, né? Porque o que acontece? A CBF, quem vende os campeonatos, quer saber de dinheiro. Se tu vai comprar e vai deixar em casa, se ninguém vai ver, o problema é teu. É. Teu que está comprando. O que é importante é receber. E acabou a história de que não, não, é o glamour, é só a Globo, é só a RBS. Meu querido, eu sou reconhecido no Brasil inteiro, o Farid também é. É, em qualquer lugar, tu para ali, alguém que conhece. Eu nunca passei pela RBS. A não ser uma vez que fui lá no programa do Colin, na madrugada. Foi a única vez que eu fui lá. Ele não estava em nenhum veículo. O Farid teve passagem por lá e hoje é reconhecido também no Brasil inteiro há anos que não está mais lá, né, Farid? Não, e o meu público é um público jovem, o público do canal aqui é um público jovem e é um público que não me conheceu no rádio. E não me conheceu na TV, que não era nem nascido. É um público que não me conheceu. Os oito anos que eu fiquei na TV Record, os 24 anos de RBS, Rádio Gaúcha, TV Com, RBS TV, nada é comparado com um ano e oito meses do canal. Nada, nada é comparado, nada pode ser comparado. Por isso que o canal é essa paixão. O canal, nada é comparado. E uma das tristezas que eu tenho na carreira é que a rádio que você trabalhou também, Farid, é a única que pode bater a gaúcha hoje, que é a Grenal. E eles não entendem isso. Não, infelizmente não. Se eles entendessem, faziam uma repaginada. Mas na época de vocês era a época que incomodava a gaúcha. Não, foi quando cresceu. Mas incomodava bastante a gaúcha. E aí foi que cresceu. Porque hoje a audiência é fantástica lá. Mas graças ao passado. Graças a quem... Ela se mantém pela fidelidade do ouvinte. Que se mantém na Grenal pela Grenal. Pelo marketing. Pela Grife. Eu estou fora de Porto Alegre. Não acompanho muito, não sou um caso. Se eu estou fora do Rio Grande do Sul, qual é a rádio que tu sabe que 24 horas é futebol? Grenal. Não, tu vai na Grenal. Tanto que o aplicativo é um estouro. Por quê? Ele sabe que é 24 horas de futebol. É o maior marketing que tem, sem ser marketing. Esse nome que o doutor Otávio Gadeirei levou um tempo para conseguir, é fantástico. Fantástico. É Grenal. É o maior clássico da América do Sul, para mim. Um dos maiores do mundo. E por...